Nada de volante, nem de acelerador ou freio. O pequeno Google Car elétrico tem dois lugares e lembra modelos como o Fiat 500 e o Smart. No teto do veículo, uma pequena torre equipada com múltiplos sensores e lasers permite que ele capte tudo o que está ao redor e com isso ande sozinho. Uma câmera instalada no capô também controla o que acontece na frente. A Google apresentou o carro sem motorista e afirmou que pretende fabricar uma centena desses protótipos. A empresa vai começar a testar as primeiras versões ainda com comandos manuais, permitindo que um motorista assuma a direção se necessário. Mas afirmou que se tudo der certo, pode lançar um pequeno programa piloto na Califórnia nos próximos dois anos. Há vários anos, a Google trabalha em projetos de carros sem motorista frequentemente desenvolvidos paralelamente com seus serviços de mapas. Mas até agora eram para modelos já existentes fabricados por empresas como a japonesa Toyota e a alemã Audi. Esta é a primeira vez que a empresa californiana anuncia que vai construir seus próprios carros. A velocidade máxima dos protótipos não vai superar os 40 km por hora e eles vão ser equipados com sensores que permitirão eliminar os pontos cegos e detectar objetos em todas as direções e longas distâncias. O design também foi pensado para os pedestres. Em vez de um para-choque, tem uma grade suave e para-brisas que pode ser deformado em caso de batida, o que reduz o risco de lesões. Obrigado. Obrigado.